Você descobriu o meu canal, você gostou da cidade de blog, você criou o seu blog, e agora? O que é que você faz depois de criar o blog? Eu te conto nesse vídeo. Oi, eu sou a Alícia e eu crio blogs desde criancinha até porque blogs ainda eram diários virtuais e aqui no canal do Blogueira Inteligente eu quero ajudar você a criar o seu próprio blog e fazer sucesso sem precisar de milhares de seguidores ou milhares de acessos. Por isso, se você ainda está começando ou se você já tem um blog e está precisando de mais dicas aproveita e se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que os vídeos vão te ajudar. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o que fazer depois de você criar o blog. Tipo, e agora? Você escreve posts? Quais posts? Você se cadastra em plataformas? Quais plataformas? O que é que é para fazer depois de criar o blog? E eu vou confessar para você que antigamente eu teria uma resposta, mas hoje depois de 5 anos ensinando e estudando ainda mais sobre blogs, eu cheguei à seguinte conclusão. É o que eu faço e é o que eu recomendo agora os meus alunos fazerem sim. Depois de criar o seu blog, você deve decidir qual vai ser a sua principal forma de monetização. Então, como que você vai ganhar dinheiro com o seu blog, tá? Não precisa ser uma resposta definitiva. É permitido mudar de ideia no meio do caminho, mas inicialmente, assim, na sua cabeça, como é que você pretende ganhar dinheiro com o seu blog? E aí, as duas opções mais populares para quem está começando agora são anúncios e afiliados. Anúncios são aqueles banners que você ganha cada vez que alguém clica nos banners que estão lá dentro do seu blog. E afiliados é quando você ganha uma comissão por indicar um produto ou um serviço de outra pessoa, de terceiros. E aí, você deve escolher uma dessas formas de monetização para ser a sua principal. Sim, no futuro você pode usar as duas juntas, mas para começar vamos escolher uma. E como que você escolhe, tá? Na minha opinião, você tem que analisar o seu nicho, o assunto que você escolheu para escrever sobre no seu blog. Você consegue facilmente pensar em produtos que você pode indicar dentro do seu nicho? Produtos que vendem na Amazon, ferramentas online, o que for, serviços, qualquer coisa. Se for algo fácil de pensar e você conseguir ver vários produtos para indicar, é um sinal de que o seu nicho pode se dar muito bem com afiliados. Para confirmar, você pode fazer uma pesquisa em outros blogs, canais do YouTube, perfis do Instagram, do TikTok, dentro do seu nicho. E ver, essas pessoas, elas recomendam produtos? Elas estão aí trabalhando como afiliados? Se sim, é porque esse nicho é bem forte nessa área e é um bom nicho para você trabalhar ganhando comissão, recomendando produtos. Agora, se você não consegue pensar em nada facilmente, assim, quais produtos vender, Se o seu blog é algo mais, assim, informativo, notícias, ou até mesmo se você nem tem um nicho muito bem definido, aí, muito provavelmente, você vai ter mais sucesso focando em anúncios. Então, essa é a primeira decisão que você tem que fazer depois que você cria o seu blog. E com essa resposta, sabendo como você pretende ganhar dinheiro, aí você pensa em quais posts você vai escrever. E quais posts você vai escrever vai ser diferente, assim, vai depender da forma de monetização que você escolheu. Se você for trabalhar com afiliados, primeiro você tem que decidir, né, quais produtos você vai recomendar no seu blog. E com esses produtos definidos, você tem que determinar quais são os posts que vão atrair as pessoas que querem comprar esses produtos e escrever esses posts. Então, um exemplo super prático aqui, vamos supor que eu queira vender... Eu tenho um blog de viagem e eu trabalho como afiliada do Booking. Eu gosto, eu vendo hospedagem e hotéis. E eu tô querendo vender aí hospedagem de hotel em Miami, porque eles são bem caros e a comissão é excelente. Então, o que eu quero fazer? Eu quero escrever posts pra pessoas que estão planejando uma viagem pra Miami, porque são essas pessoas que vão comprar, né, que vão fazer uma reserva de hospedagem em Miami. Então, alguns posts que eu poderia escrever, como planejar uma viagem pra Miami, onde ficar em Miami, roteiro por Miami, documentos pra viajar pra Miami, quanto custa viajar pra Miami, principais atrações de Miami, o que fazer em Miami. Todos esses posts vão atrair as pessoas corretas, aquelas que estão planejando uma viagem pra Miami, pra esse destino, e que muito provavelmente querem sim, pretendem aí fazer uma reserva de hospedagem para esse destino. Da mesma forma, já quero até deixar uma dica aqui, tá? Vamos supor que o seu blog seja de receitas se você querer vender airfryer, que é a revolução do mundo, a melhor invenção do mundo. Eu amo airfryer. Você vai escrever posts de receitas pra fazer airfryer? Não. Só vamos tirar isso daqui. Você não vai escrever posts de receitas na airfryer, porque quem tá procurando receitas de airfryer, já tem um airfryer. Você não vai vender airfryer pra essas pessoas, tá? Então, o que você vai escrever no seu blog se você quiser vender um airfryer? Você vai escrever um post sobre as vantagens da airfryer? Nas suas receitas normais, que tem fritura, você vai mencionar como vai ser bem mais rápido e fácil sujar menos, se a pessoa fizer uma airfryer e recomendar esse airfryer aqui, que é a que você gosta. Você vai escrever receitas tradicionais que a pessoa nem sabe que dá pra fazer na airfryer e colocar lá dentro do seu post de uma sessão mostrando que dá pra fazer na airfryer e indicando airfryer e assim por diante, tá? O negócio é você entender que os posts que você vai escrever, eles têm que ser criados pensando em vender os produtos que você é afiliado. E aí você pode se cadastrar nas plataformas de afiliados antes mesmo de você escrever os posts, ou no momento, se você ainda tem zero posts, o que a gente faz é primeiro escrever os posts. Aí você se cadastra nas plataformas de afiliados e aí atualiza os posts pra colocar os links afiliados. Mas no geral, a ordem não tem muita importância. As plataformas de afiliados, elas têm praticamente nenhum pré-requisito, então elas nem ligam se você tem posts ou não. Mas no geral, quando a gente tem zero posts, a gente escreve alguns primeiro e daí a gente se cadastra. A ordem aqui não tem muita importância. Pra blogs que trabalham mais com afiliados, o número de acessos não é o mais relevante. Você pode fazer vendas no seu blog com um único acesso por dia e dependendo do produto que você tá recomendando, essa única venda no dia já pode valer pelo mês inteiro, gente. Uma comissão de um hotel de luxo em Miami pode ser aí 200 euros, mil e poucos reais já. Olha que coisa incrível. Pra afiliados, o que realmente importa é você atrair as pessoas certas para o seu blog. Já pra anúncios, quem você vai atrair pro seu blog não tem nenhuma importância. O que você quer realmente é atrair muitas pessoas, pra ter mais pessoas clicando nos anúncios, pra você ganhar mais dinheiro com eles. Então, nesse caso, você quer determinar quais posts dentro do seu nicho eles vão despertar o maior interesse dos leitores. Que posts vão fazer com que mais pessoas queiram ler. Esses são os posts que você vai escrever. Por exemplo, aqui no nicho de blogs, que é o nicho que eu trabalho, tá? Algo que quase todo mundo que pensa nesse nicho tá interessado em saber é como ganhar dinheiro com blogs. Então, esse seria um post que eu posso escrever pensando em ganhar dinheiro com anúncios, porque é um post que vai ter muitas visitas dentro do meu nicho. Ao contrário do post, como centralizar texto no WordPress, que é algo super específico, quase ninguém quer saber e que praticamente não vai ter visitas. Então, esse seria um péssimo post pra ganhar dinheiro com anúncios, tá? Pra você ter ideias também do que a sua audiência quer saber, o que seus leitores querem saber nesse nicho, você também pode pesquisar pelos seus competidores e ver quais posts ou vídeos que eles postaram têm mais likes e mais comentários. Aí você consegue entender se vem desses vídeos, vem desses posts, quais assuntos dentro do seu nicho têm interesse dos seus futuros leitores. O que as pessoas estão interessadas em saber? Então, esses podem ser posts interessantes pra você escrever, posts semelhantes do mesmo assunto. E aí, depois de criar esses posts, você pode se cadastrar em uma plataforma de anúncios, como o Join Ads ou AdSense, que são duas plataformas que não têm pré-requisito de número de acessos mensais no blog, mas que sim, você precisa de conteúdo pra ser aprovado. Então, nesse caso dos anúncios, primeiro escreve os posts, depois se cadastra nas plataformas. Mas é isso que você precisa fazer depois de criar o seu blog, determinar como você vai ganhar dinheiro e escrever posts que vão te ajudar com essa forma de monetização. Lá dentro da Academia de Blogs, que é a comunidade do Blog Inteligente, a gente tem um módulo inteiro só sobre criação de conteúdo, onde você aprende a determinar quais são os melhores posts, você aprende a fazer análise da competição, pra ver como é que esses posts vão em bem nas buscas orgânicas, no trato pago, e até mesmo outras estratégias de acordo com a forma de monetização que você escolheu. Então, a gente tem várias aulas lá sobre isso, além de ter vários outros módulos pra quem tá iniciando no mundo dos blogs, módulos avançados como Inteligência Artificial pra Blogs, e participando da Academia de Blogs, você também tem acesso a um grupo exclusivo no Telegram, pra você tirar dúvidas, é um grupo de suporte. E a gente também tem uma reunião mensal no Zoom, que você pode abrir o seu microfone e tirar todas as suas dúvidas, perguntar o que você quiser sobre blogs pra mim, tá? Então, a gente tá lá, é super divertido, a gente já tem um grupo, a gente se conhece, a gente vai tirando várias dúvidas ao longo da nossa chamada no Zoom. Eu vou deixar o link da Academia de Blogs aqui na tela, e também vai estar na descrição pra ser mais fácil de clicar, caso você queira saber mais aí sobre a nossa comunidade do Blogueira Inteligente, que pode te ajudar a criar, crescer e ganhar dinheiro com o seu blog. E falando nisso, tá? Olha só que interessante, não sei se você reparou, mas tá aí uma virada de chave também, que eu demorei pra ter. Eu falei de crescer o seu blog, eu falei de atrair futuros leitores, eu falei de atrair os leitores corretos, mas até agora eu não falei nada sobre como ter mais acesso no seu blog, a gente tá falando só de como ganhar dinheiro e escrever os posts certos. Mas eu não falei sobre como ter acesso no seu blog, como fazer as pessoas lerem o seu blog. Como é que você consegue esses acessos, né? E eu não falei sobre isso aqui nesse vídeo, porque não adianta nada você se preocupar com os acessos do seu blog nesse momento, se o seu blog não tá pronto pra receber esses acessos. Pra que você vai se preocupar, por exemplo, com tráfego pago, gastar dinheiro pra trazer as pessoas pro seu blog, se você ainda nem tem como recuperar esse dinheiro com o seu blog, se você não colocou as formas de monetização pra funcionar, pra você poder ganhar dinheiro quando as pessoas estão entrando no blog. Primeiro de tudo, você cria o blog, cria os seus posts, define como você vai ganhar dinheiro, deixa tudo pronto, deixa tudo configurado pra poder ganhar, e aí sim, você começa a se preocupar com tráfego, seja através de redes sociais, seja tráfego orgânico, tráfego pago, o que for. E aí sim, quando você chegar nessa parte, se você não souber como conseguir acesso do seu blog, aí eu sugiro que você pense nesse assunto, e assista o vídeo que tá aparecendo aqui na tela, onde eu te ensino as melhores estratégias de tráfego para blogs.